Aonde você estiver, pegue o Tio Bela Rei de Maputo. Com descontos únicos para os meus seguidores, liga agora e menciona o meu nome que o seu desconto estará ativo automaticamente. Liga para o 849616858. Tio Bela Rei de Maputo. Com pouco para longe. Mereza, pessoal, como está? Eu vou bem, graças a Deus. Já tinha o meu próprio esforço. Seja bem-vindo a este vídeo. Olha, essa cena que você viu sobre o Tio Bela. Esse Tio Bela aí está para levar todo mundo que vê os meus vídeos com desconto. Basta você ligar, citar o meu nome, já tem desconto. Então, faça essa cena. Agora, para ti, caro empresário, que queres dar visibilidade à tua marca, ao teu produto, ao teu serviço, ao teu negócio, centrares aqui em contato comigo. O número está aqui embaixo. É só ligar e perguntar. E aproveita agora que eu estou a dar esse bônus de quarentena, que só funciona neste momento em que nós estamos neste estado de emergência. Depois que passar, tudo passa. Vamos voltar à normalidade. Então, não queira perder essa oportunidade. E assim, eu faço este vídeo para lhes apresentar um grande projeto que acaba de nascer em Moçambique. Qual é o nome desse projeto? É The Future. The Future, tipo, o futuro. The Future, o futuro. Qual é o objetivo deste projeto? O objetivo deste projeto é simplesmente ajudar a todos aqueles que fazem música gospel, que já fizeram antes, mas que não puderam lançar por falta de condições, ou porque a música não tinha qualidade, porque não tinha isto, não tinha aquilo. Então, o The Future nasce com esse objetivo. E ao que tudo indica, The Future deriva da Focus Label. Focus Label, eu já falei da Focus Label aqui, que é uma label que produz, divulga música gospel em forma de rap. Quer dizer, o foco é hip-hop. Repara para Deus. Essa é uma coisa que poucos fazem. Por exemplo, eu, quando eu nasci, cresci. O rap que eu cresci a ouvir é um rap estranho. Tipo, yo. Eu tenho gangue, tenho ganancia. Tenho os gangsters da minha gangue. Quando você tiver ganancia, e falar de mim. Quando você tiver, acho que essa parte não tá boa. Mas deixa assim. Eu vou te pular para cima de ti, com a minha gangue. Vou te mostrar que a minha gangue tem ganas. E depois vou eliminar a tua ganancia, com o meu espírito gangstar. Era esse rap que eu ouvia. Então, depois quando eu ouvi gospel, eu ouvi. Nunca havia ouvido rap a falar-se de Deus e tal. Então, quando eu ouvi esse job da Focus Label, eu disse sim. As meninas lá da Focus Label. Os meninos também da Focus Label. E é uma coisa muito engraçada. Aqui, o foco é trabalhar-se com o sangue jovem. Entende? Fazer com que os mais novos levem a mensagem para todo mundo. Então, quando nasce The Future, eu disse. Uau, isto é muito bonito. Olha só para os jobs deste projeto. Mas, 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 por mais que eu ande no vale da morte, por mais que eu ande na escuridão. Deus no comando, salva a filha Yad. Dos danos do diabo e qualquer dificuldade. Não importa o ramo que tu estás ou a classe social que tu vês do campo ou da cidade. Não vou voltar para trás. Está-te a remorso. Com Cristo vou vencer. Mesmo que eu me sinta fraco, eu sei. Com Cristo vou vencer. Para trás não vou voltar. Não. E a fraqueza não vou mostrar. Oh, não. Dia e noite sempre estás. Uh, yeah. E o gigante vai me assustar. Ah, 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 ah. Relaxa aí, segura. Tem mais. Eu vou postar cada teaser aqui. Para poderes ver, ficares à espera. Tipo, hey, hey. E neste momento, aqui embaixo tem um link da Focus Label. O canal da Focus Label e o Facebook. É só perguntar de alguma coisa lá. Então, o The Future nasce exatamente para dar oportunidade a todos aqueles que são fazedores da música gospel. De vários estilos. Mas o grande foco é hip hop. Mas você que canta, faz, faz, que é de outro estilo? Tipo, Kizomba. Tem como cantar Kizomba para Deus? Tipo, Deus, não, não, não. Acho que não, né? Tá bom. Aqueles ritmos que rimam para, 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 para a mensagem gospel. São todos bem-vindos para, para este projeto aqui. Por quê? Porque a Focus Label já não estava com espaço para poder receber todo mundo. Então, decidiu-se abrir o projeto The Future. Que era para poder receber todo mundo. Então, estúdio, vídeo, toda cena é com... Mano, é disso que nós precisamos. É disso. Nós queremos ver Moçambique abazar para frente. E não arreguar para trás. E abazar para onde, arreguar para onde? Minhas piadas sem sal. Então, desde já, o que eu quero lhe dizer é que as coisas estão a caminhar tranquilamente. Se é que não quer perder nenhuma novidade e se conhece algum amigo seu que seja fazedor de música nice de verdade. Diga, mano, aproveita agora que as coisas estão a acontecer. Faça bem o seu job. Está aqui um projeto novo que é a tua cara. Então, partilhe este vídeo para chegar para as pessoas que precisam ver ele e saber dele. E a última coisa que eu vou lhe dizer, sabe qual é? É que, de tanto eu ter dito que aqui se trabalha com sangue novo. Olha só para este vídeo aqui. Quero crescer e me formar para trabalhar, mas sempre é essa. Ser como mãe, ser como pai, quero vencer, mas sempre é essa. De tempo ao tempo, de tempo ao tempo, de tempo ao tempo, de tempo ao tempo, de tempo ao tempo. Quero crescer e me formar para trabalhar, mas sempre é essa. Ser como mãe, ser como pai, quero vencer, mas sempre é essa. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai É uma criança Mano, essa é a prova viva de que aqui todo mundo é bem-vindo Desde que todo mundo faça um job de qualidade que saiba fazer Porque aí tem um problema As pessoas quando ouvem, ah, tem uma oportunidade Nem sequer olham para aquilo que fizeram Ou para aquilo que fazem, para saberem se tem ou não qualidade Ou se merecem ou não atenção Começam já a dizer, ah, eu quero, eu quero, eu quero Então, tem só aquele espírito de fazer boa coisa E depois girar atrás Gostou deste vídeo, beleza pessoa? Lhe ajuda E eu quero agradecer pela sua presença neste vídeo E eu quero lhe pedir para que você Ative o sino de notificações se estiver a ver este vídeo pelo YouTube Então, quando você estiver a ativar o sino de notificação Enquanto não tiver se inscrito aqui O YouTube vai lhe dizer, não, inscreva-se primeiro Então, automaticamente, você vai se inscrever E ativar todas as notificações para poder receber e não perder nenhuma Por hoje é tudo Vemo-nos em um próximo vídeo Um beijão Chupa O que você faria se existisse um serviço de limpeza Que para o ter você não precisa se deslocar Certamente que agarrava num clique Chegou a H&M Plin Com técnicos altamente qualificados para garantir a sua satisfação Oferecemos os seguintes serviços Limpeza de escritórios Limpeza de residências Limpeza de edifícios Pós-construção Lavagem de reservatórios de água Lavagem de sofás Tapetes Fumigação Desratização Recolha de lixo Limpeza de vidros de edifício Acesso com alpinistas Capinagem E muito mais Usamos produtos top de linha Contacte-nos pelo 846-83558 Ou pelo 8451-333-330 H&M Clean Qualidade é o preço que você concorda Todo mundo Inscreva-se O dans Você M Em En Em Em!"?, Em